MÚSICA MÚSICA No baile da aldeia com todo tempo Chegou a morena e logo a gastou Aos 9 niveios e a atenção Deus quer poupar, não queria saber já O menino de tudo está para chegar O rei, o rei, o rei, o rei, o ar Quando o seu futuro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela mulher O povo ador, a moda privou Hoje é só o futuro da minha aldeia Vamos lá, quem gosta de cor faz barulho A malta gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela mulher Foi o povo ador, a moda privou Hoje é só o futuro da minha aldeia Hoje é só o futuro da minha aldeia